...sofreu ferimentos graves em uma das pernas, depois de se envolver em um acidente na Zona Norte, aqui em Londrina. Uma criança também acabou ferida nessa situação. A repórter da Eniência, como eu, de perto da história. O socorro das vítimas e a reportagem, para você entender agora, fecha para mim, Ronaldinho, na tela do balanço. O pessoal do SEAT, nesse momento aqui, com apoio até mesmo do médico do SAMU, que chega agora, eles estão fazendo aqui a colocação dessa vítima na maca e mobilização dessa vítima, logo em seguida, esse rapaz que estava na moto, ele que era o condutor dessa motocicleta, ele vai ser colocado dentro da ambulância, para que o médico possa mais bem avaliá-lo. Mas olha, ele estava esboçando muita dor, está uivando de dor aqui realmente, porque é uma fratura exposta na perna esquerda desse jovem, que estava conduzindo a motocicleta, ele estava descendo aqui pela Ari Barroso, no conjunto Vivi e Xavier. Dá um giro aqui comigo, Bruno. Quando, de repente, olha só, informações são de que o condutor da Paraty teria cruzado na frente dele, aqui na rua Leila Diniz, e acabou acontecendo essa colisão. Muitas pessoas, inclusive, acompanham o trabalho dos socorristas do SEAT, aqui na região norte da cidade de Londrina. E aí, olha só, ele já foi colocado ali dentro da ambulância, e vai ser mais bem avaliado, posteriormente vai ser encaminhado aqui para uma unidade de saúde. A informação é de que outras duas pessoas também estavam na motocicleta, entre elas a esposa dele, que você vê aí no detalhe, e também uma criança, em princípio de seis anos de idade, filha do casal que estava ali no meio dos dois. Eles também estão sendo socorridos agora, um acidente realmente muito grave aqui na região norte da cidade de Londrina. A criança e a mãe, Paloma Maria de Lima, de 24 anos, foram atendidos pelos socorristas, mas não tinham ferimentos tão graves. Já o motociclista, que após o atendimento, contou que apenas namorado da mãe da criança, e não o pai do menino, estava em estado mais grave. Tiago de Paula, de 22 anos, foi levado para a Santa Casa. Lesões mais sérias, fratura aberta no pé, uma laceração extensa, escoriações, contusões pelo corpo ali, mas o mais preocupante realmente é esse ferimento aí no pé esquerdo.